Olha, o projeto com a proposta de recomposição dos subsídios já está na Assembleia Legislativa de Sergipe e os deputados devem votar na próxima semana. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo, o projeto de lei com a proposta de recomposição de 16,3% dos subsídios, da magistratura e também dos membros do Ministério Público de Sergipe, já está na Casa Parlamentar para Apreciação dos Deputados. Segundo o deputado Luciano Bispo, na próxima semana, o projeto será colocado em pauta. Isso foi uma lei nacional que os estados tiveram que cumprir. E não chegará tranquilamente, segunda-feira nós colocaremos em pauta. Eu acho que tem que ser respeitado. Embora seja um reajuste previsto em lei, diante do contexto social e financeiro do Estado, os deputados criticam o aumento. Nós somos contra esse reajuste, do mesmo modo que falamos aqui que éramos contra o reajuste dos ministros do STF. Tendo em vista que impacta nas contas do governo, num momento já delicado, mesmo o TJ tendo orçamento, mas no caso da Previdência do Estado de Sergipe, o Poder Executivo vai pagar essa conta, tendo em vista que os membros do Tribunal de Justiça e Ministério Público aposentados também terão direito se essa lei for aprovada aqui na Casa. Esse reajuste não poderia ter sido aprovado, o salário mínimo não chega a mil reais, tem uma distorção imensa entre a cúpula dos poderes e a base do servidor público e do trabalhador que produz a riqueza da nação. O deputado estadual, pastor Antônio, disse que espera que esse aumento não impacte nas contas do governo estadual. Já temos um orçamento extremamente engessado, pequeno. Se esse reajuste exigir que o governo do Estado aumente o repasse, é uma preocupação muito grande. O representante do movimento Mova se chamou a atenção para outro detalhe. O reajuste do judiciário também implica automaticamente no aumento do salário do governador do Estado. Hoje, se for aprovado o aumento dos desembargadores para 35 mil reais em uma fração, automaticamente também está sendo aumentado o salário do governador do Estado, no momento em que todos os servidores públicos há mais de cinco anos amargam a perda salariais sem recomposição. Ô senhores deputados, O povo não pode, mais uma vez, arcar com os exageros do poder judiciário. Diante da atual realidade socioeconômica do país, é profundamente lamentável ver o provável aumento do desequilíbrio nos orçamentos da União, dos Estados e dos municípios. O efeito cascata deve ser cortado antes e pela raiz.